A produção de alface numa propriedade do município de Seringueiras, interior de Rondônia, chama a atenção na região. Um agricultor familiar, Geraldo Fidelis, de 48 anos, resolveu deixar de ser caminhoneiro para investir na produção de hortaliças no sistema hidropônico. Aconteceu uns episódios meio desagradáveis comigo, andaram roubando uma carreta comigo em São Paulo, acabei ficando uma noite em um cativeiro e aí desisti da estrada. Peguei trauma de estrada e agora é só uma vez por ano de carro baixo viajar com a minha família. Devido aos episódios desagradáveis que vivenciou nas estradas e a vontade de ficar mais próximo da família, resolveu mudar radicalmente sua forma de ganhar o pão de cada dia. Vou ficar mais perto de casa, ficar mais perto da família e acabei montando isso aqui. Mesmo sem experiência na produção de hortaliças no sistema hidropônico, manteve o foco. Eu deveria ter me preparado para montar e eu acabei montando para me preparar, então não é bem assim. A gente tem que ter um conhecimento na área porque senão não vai conseguir produzir, entendeu? Então até eu pegar esse conhecimento, demorou um certo tempo. Geraldo tem cinco estufas produzindo hortaliças. A gente trabalha com cinco estufas de 2.100 pés cada estufa e a meta aqui é uma colheta mensal. Eu plantei, digamos, hoje esse canteiro aqui e daqui a 30 dias ele tem que estar vazio para me plantar novamente. Num terreno de 60 por 50, Geraldo produz aproximadamente 10 mil pés de alface, que abastece aqui no município de Seringueiras, os supermercados e feiras. Um investimento que com certeza, segundo Geraldo, o lucro é garantido. A minha renda principal é da hidroponia. Hoje a minha renda é da hidroponia. O trabalho está provando que na agricultura familiar é possível obter bons resultados num sistema não convencional de cultivo. Na propriedade, Geraldo conta apenas com a ajuda de sua esposa, Juscelene de Freitas, de 37 anos. A minha esposa me ajuda sempre que eu me aperto um pouquinho aqui e ela me ajuda, né? Que ela esteja de folga também, que ela também é funcionária pública, então ela não tem muito tempo de me ajudar aqui, né? Bom, o que é mais fácil, dirigir ou cuidar da horta? Geraldo responde com um sorriso no rosto. Sem dúvida nenhuma a hidroponia é mais difícil. Sem dúvida nenhuma. Embora o caminhão, a carreta, ela é mais complexa, mas a técnica da hidroponia é um pouco mais complicada, entendeu? Mas depois que a gente pega o jeito, aí fica mais fácil. A hidroponia de Geraldo tem apenas três anos. Além de diversificar a produção, os próximos planos, de acordo com o agricultor, serão adquirir um veículo para transporte dos produtos aos supermercados e ampliar a comercialização e até contratar funcionários. Sem dúvida, eu já estou pensando seriamente em colocar uma pessoa para me ajudar aqui ou, se a gente for ampliando mais, até mais de uma pessoa para me ajudar aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto